Minha gente, eu não posso me mudar não, é? Eu não posso ir morar num apartamento não, tenho que passar o resto da vida morando com o Ju. Vocês estão doidos, é? Meu Deus, tá tudo bem, continuo trabalhando com o Ju, continuo cuidando dela, com o maior amor, carinho, cuidado do mundo. Tá tudo certo. Inclusive, eu vou praticamente só dormir aqui na minha casa, mas o dia inteiro, todos os dias da semana, tudo vai continuar do mesmo jeito. Só a dormida que vai ser... Ih, palhaço. Enfim, é tão perto, eu moro tão perto da casa dela que vocês não fazem ideia. Deixem de besteira, viu? Tá tudo certo. Só que eu queria ter minhas coisinhas, minha cozinha, meus pratinhos, entendeu? Ô, minha gente. Minha gente, pera aí nos cabelos. Eu não tenho um minuto. Tá todo mundo preocupado dizendo que o Ju me abandonou. Foi não, minha gente. O Ju tem uma vida também. Faz o povo que eu queria ter meus pratinhos, minhas coisinhas. Ela tem uns pratinhos, as coisinhas dela, o namoradinho dela, que quer ficar à vontade. O apartamento é aqui na frente da minha casa, Quatro minutos andando, minha gente. Quatro minutos andando. Tá tudo sob controle. Deixem de besteira, viu? Porque tá tudo certo. Continua cuidando da nossa pitinha. Ela já tá aqui de novo. Já vem comer aqui. Filar a boia. É de manhã, tarde e noite, minha gente. É só pra dormir com as coisinhas dela.